E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Falco do momento da BR-101, sentido sul-norte. Estamos indo até Joinville e mais ali na frente nós vamos passar por um carrão. Vamos passar por um ônibus, um 6x4 LED. Não é segredo para ninguém, já deixei a minha opinião aqui com vocês no nosso canal, pela minha preferência pelo LD. E aí pessoal, eu preciso me retratar. Nós chegamos agora aqui no nosso alvo, paramos, eu fui conferir as imagens e o ônibus aí, o carrão que a gente está mostrando, não é um LD, é um DD. É um DD, é um duplo deck 6x4. Eu peço desculpa a vocês, me confundi ali dirigindo, eu não reparei o deck inferior com janelas pretas, fazendo o conjunto com o grafismo da penha e comi mosca. Mas... Acontece. Acontece, errei. Nada tira o glamour do LD e também do DD. Do SD. Ai, tem o SD aqui, né? Tem o SD, tem a KD. É muito D, né? Então, confundiu, né? Peço desculpas a vocês. Mas, no decorrer do vídeo, cada vez que eu falar em LD, eu vou deixar as inscrições me corrigindo, né? Então, mais uma vez, peço desculpa a vocês. Tudo de bom. Segue o vídeo. Até! Sem dúvida alguma, o DD é um parta de um carrão bonito, com aparência, mas é questão de preferência. Eu ainda prefiro o LD. Nós vamos passar por ele e nós vamos fazer uma imagem aí pra vocês. Legal? Abraço, abraço fraterno. Tudo de bom. Esse aí é o carrão, pessoal. O LD da Penha. O carroceria Comil. Vou passar ele aqui pra vocês verem. Eu acho um baita do padrão. O LD. Esse aqui é um tipo deselho. Nós vamos counterkat ao mal do lado da penha. E vocês não me parecem, não me parecem. Eu não me parecem que eu acho que eu dei conto. É isso aí pessoal Quem gosta, gosta Como eu falei anteriormente É uma questão de preferência O DD Ele É mais Imponente, é grande Eu digo o DD 8x4 É imponente, é grande Majestoso Mas um LD O cara é muito legal Eu gosto muito Muito, muito, muito É pessoal A gente se diverte É muito É um motivo assim De satisfação enorme Receber ali um jogo de farol Um pisca-pisca Um positivo A gente A gente adora E a gente faz isso pra vocês Um LD Como eu falei Tá bem A carrosseria Comil Lindo Lindo, né? A gente gosta Sem desmerecer Sem desmerecer O 4x2 Ou o 8x4 O 8x4 Mas é gosto E em breve pessoal Em breve Eu vou Eu e a Ana Nós iremos fazer Nós iremos fazer Uma comparação Entre o DD E o LD O que é o DD E o que é o LD A gente fala Nas siglas Mas o que significa o DD E o que significa o LD Também temos o 4x2 O 6x4 E temos também o 8x4 Estou me referindo aos carvões Aos ônibus Então o que significa isso? O que significa o 8x4? Tem pessoas aí Tem colegas que falam Em 8x2 Em 6x2 4x2 O que significa isso? Então em breve Em breve Nós vamos trazer Para vocês Essa Esses conceitos O que significa Cada Cada conceito desses Beleza? Tudo de bom Para vocês Um grande abraço Um abraço fraterno E BR101 É o que liga Tudo de bom